Vem que o amor é o momento em que dou, em que te das E vem que o amor é o momento em que dou, em que te das, em que dou Tell me you're dead lost on you, oh, just that you could cut me loose, oh, after everything I'm lost on you, this I'm lost on you, oh, 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 oh You're alive all right for somebody like me, oh, loads and light for somebody like me E o mundo a crescerá Mas nunca me esqueci de ti Eu 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 nunca me esqueci de ti E se escutares com atenção Tens o bater do teu coração Minha música Recordo hoje vagamente Eu nunca me esqueci de ti 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 Quando entrei pelo liceu, comecei a tocar Jazz, Boston, Ovo Blues e o Rock'n'Roll Só que bate no Michel, era um 1711 Os pintou de Tom John, David, LeRoy e o Son E o meu pai dizia, filho, não tens que usar gravata Pense-me a serenhas, tiros e ruizinho Diversão de Bridget, igual James Dean Já não queria cá, por ver, ter-se o vestido Música, nasce-me com a música Embora te ver, subir e a sonhar E te escutar-te com a tensão Não tens que bater, ter-se o vencedor Música, nasce-me com a música Música, nasce-me com a música Forma o vencedor, e a sonhar E se chutar de doença, eu tenho que morrer, eu tenho que ler o céu Minha luz, minha luz, minha luz Minha luz, minha luz